Você tá em paz, Sebastião? Eu tô em paz, sim. É? De verdade. De verdade, meu irmão? De verdade, tranquilo. Ai, que bom de conversar, aquele que senta assim, né, naqueles banquinhos de madeira e dava pra usear horas e horas. Ô, Sebastião, e como é que você tá com esse tanto de tempo de dúvida, Fih? É, a gente vinha assim, com aqui na cabeça um pouco de tempo, mas naquela época era muito difícil pra gente, sabe? Conseguir fazer as coisas. Até hoje é difícil, né? É difícil, pra conseguir assim, é... É muito caro a gente, você sabe como é que é, né? Aí, com essa oportunidade, né, eu até porque não queria falar com ele, né, a primeira vez me atratar ele, né, mas eu falei, eu sou obrigado, né, porque... Marcos, melhor a verdade. É, melhor a verdade. Melhor dividir, porque vocês são criados diante da verdade. Sempre viveram assim, não foi? Sim, sim, sim. Agora, a pergunta que o repórter fez, o senhor respondeu de um jeito ali na matéria, que o senhor falou assim, se não for fazer o quê? E se não for fazer o quê? O que o senhor pretende fazer? Uai, se não for, eu queria que a amizade continuasse mais ainda, sabe? Sim. Ter mais amor, né? E aí, isso que a Bíblia nos ensina, né? Deixa eu pedir um negócio, Marcos. Aqui, você pode tirar sua máscara? Posso. Se eu só fazer um negócio aqui. Dudu, pede pro cinegrafista, eu não sei qual das câmeras, vocês vão conseguir fazer isso. Pode chegar um pouquinho mais perto, chega aqui, Marcos, mais perto aqui, do Sebastião. Só pode colocar um do ladinho do outro, pode colocar, abre os dois, são os dois ali, que tiver como. Se quiser, até eu afasta um pouquinho aqui, pra conseguir fazer. Eu não sei porquê, mas eu sinto que eu sei que meio que parece. Parece um pouco. Quer ver, gente? O nariz, gente, eu tô vendo de lado aqui. Eu achei que o nariz parece. Pode rir, Marcos, aqui o programa é pra rir também. Aqui, primeiro, nós rir, depois chorar. Agora, eu queria assim, pode até seguir. Rir, chora, depois rir de novo. Rir aí, vamos ver os dois. Olha, gente. Gente, ô, 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 Luzia. Ué, a Luzia tá aqui, diretora do Laboratório Biocromo. Mas quando eu tô achando esse parecido, será que eu preciso desse DNA, menina? Será? Eu sei, assim, eu sou suspeita pra falar, não posso, tá? Olha, olha, olha. O Taironi tá soprando aqui no meu ouvido, falou, ó, a Luzia, você fala nem sempre quando parece. Então, olha, o Ars que fica me questionando sempre, Luzia, mas já teve história assim, né? Que se pareciam muito e não era, e aí? E teve caso mesmo, assim, a cara do focinho do outro e nada. Ah, não, tem muitos casos assim, onde a criança se parece com o suposto pai, mas quando nós fazemos o exame, dá exclusão, né? Ô, Marcos, se não for seu pai, Fih, agora você pode voltar um pouquinho pra lá, que é melhor pro enquadramento. Se não for seu pai, o que você acha que vai mudar dentro do seu coração? Ah, assim, nada, é o que eu falei na reportagem, mas eu vou procurar, né? Se não for, vou procurar quem é meu pai. Você tem vontade de saber? Eu tenho. Se o seu Sebastião não for seu pai biológico, você tem vontade de saber quem é seu pai? Eu quero saber, eu vou atrás. Não sei se tá morto, tá vivo, mas eu vou atrás. Eu tenho que saber, né? Mas não muda nada, não, falei pra ele, né? Você vai continuar fazendo o quê? Ué, ir ligando pra ele, porque eu moro longe, tem como vir toda vez. Quando eu puder vir, eu venho na casa dele, ligo pra ele. Hoje tem um chamado de WhatsApp, então... Já chamou no vídeo, né, senhor Sebastião? É verdade. E esse homem que apareceu na casa do senhor, que história que é essa, gente? Que veio só atrapalhar a situação? É, justamente, a gente... Inclusive, eu não criei nem problema com ele, sabe? Porque eu fiquei assim, um pouco assim, meio vendido, mas sabe como é que é, né? Muito educado, ficou muito educado com a gente. Educado, mas deixou o senhor com 27 anos com problema aí no coração, quase aí? É, e aí eu falei assim, um dia a gente chega lá, né? Aí, chegou a oportunidade, né? Quando você, vocês doam, você não sabia, quando você sabia que já tem um tempo, quanto tempo já, Luzi, esse quadro aqui no balanço? Você sabe muito mais que eu, com certeza, porque o Lolo não tá aqui pra me responder. Olha, quase 10 anos. Quase 10 anos? Quase 10 anos. Tem quase 10 anos, ou seja, se o senhor tivesse procurado antes, ele tinha 17. Verdade, verdade. Mas o senhor criou coragem, o senhor precisou criar aquela coragem pra poder contar pra ele, falar, olha, eu quero fazer, eu acho que nós temos que fazer, foi assim. Foi assim, você viu, eu com medo de mal tratar, e eu sabe, machucar, né? Olha, tem uma situação que eu sei que... Pra ele foi uma surpresa. A gente tem que pensar muito numa coisa, porque tem muitas pessoas que não são filhos, né? Biológicos, pessoas que não são pais biológicos, mas que criam muito melhor que os pais biológicos. Então isso também tem que ser aqui colocado em prática nesse programa, porque independente, pai e mãe é quem cria, porque às vezes quem é mãe e avó, às vezes é uma tia, né? Um primo, enfim, é quem dá mais amor pra essa criança. E você viveu num momento ali, num espaço de amor pra sua família? É, isso aí, felizmente, nós teve um afastamento, né? Como eu falei na reportagem, felizmente, não foi culpa dele, mas o destino nos afastou. Eu não tomo culpa nele, porque é nova história, nova vida. E agora que eu consigo seguir, eu tô tentando, né? Porque temos que perder e ficar junto. Você tem vontade de fazer? Tem, tenho sim. O senhor sabe que isso é importante, né, Sebastião? É importante. O senhor sabe que a gente, os pais são muito responsáveis por não causarem traumas nos filhos. Então isso aqui é ao vivo que o Marcos tá desabafando. Você pode ter certeza que é um relato de muitos filhos por aí que tem vontade dessa proximidade com o pai e com a mãe. O senhor tem capacidade, eu vou chegar perto do senhor aqui, o senhor tem capacidade de dar amor pra esse menino? Recuperar esse tempo perdido? Amor? Amor? Com sobra. Com sobra. Olha que bonito. Olha, Dudu! Amor com sobra, Dudu! Que coisa mais linda de ouvir e serve de um exemplo de verdade. O Marcos tá meio cabeça baixa ali, você tá ansioso, Marcos? Tá com a mãozinha. Isso, coçou a cabeça e ansiedade. Coçou a cabeça. Ô, Luzia, você já viu aí? Então, não, tô esperando você abrir pra... Eu que tenho que abrir? Sim. Aqueles números, boa na matemática que nem eu sou. Débora Lira, daqui a pouco tem hora da venenosa, mas agora tem sofrimento aqui, minha irmã. Ah, Maria. Me dá esse negócio aqui, deixa eu ver um negócio aqui. O senhor disse que não ouve direito, mas o senhor enxerga bem? Enxerga. Então o senhor fica pra lá que o senhor não pode ver essa questão. Por quê? Né? Né? O que foi, Thaynô? Que você tá rindo de mim? Gente, eu falo... O senhor viu o que eu falo? O senhor tá falando que eu não enxergo, que é pra nós trocar. Eu escuto bem, mas não enxergo bem. O senhor enxerga no meu lugar. Tá, vamos. Bom, vamos lá, assim. Na, 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 na. Cadê, gente? Estreio. Ah, Maria, mas é cálculo aqui, viu? O senhor é bom de matemática? O senhor é ruim, Maria. Eu nunca estudei, não. Você estudou biologia? Eu estudei, mas eu não... É tabela periódica de biologia que ele tem? Como é que é o nome daquilo? Era química? O que que era aquilo? Ah, então misturei as matérias. Mas biologia é biologia, né? Nós não entendemos muito aqui, mas a Luzia entende. Bom. Eita. Maravilhoso, ó. Ó, sucesso. Bom, seguinte. Luzia. Agora quem tá no céu sou eu. Gente, eu não nasci pra fazer esses quadros aqui, não, viu? Eu tinha que colocar eu naquela hora da comida, de fazer as comidinhas, as coisinhas. Tá, Ironi? Será que o pessoal de casa tá preparado também? Será que o pessoal de casa... Você acha que o pessoal vai gostar ou não vai? Vai. Eu acho que vai. E você acha que você vai gostar ou não vai? Vou, vou. E você? Também. É? Também. O senhor tá muito tranquilo, Sebastião? Tranquilo. O senhor não é daqueles que o senhor fica bem e de repente cai no chão, não, né? Não, não, eu sou tranquilo. O senhor avisa que eu já tiro o sapato e salto aqui pra jacudir. Não, eu sou tranquilo demais. Tranquilo. Cabeça de peixe, cabeça fria.